Olá pessoal! Oi! Tudo bem com vocês? Com nós, tá tudo certo! Dormimos aqui no cantinho, só nós! Pensa que sossego! Nossa, dormimos muito até hoje! Quem viu, nós disse que estamos em um pátio de caminhões, num posto, né? Posto! Isso aqui é só o estacionamento da avó, pensa! E já tomamos um banho por aqui, já estamos bonitão, já estamos alimentados também, mas deixa eu contar pra vocês, nós estávamos desarmando a barraca agora, e aí a gente estava lembrando e lindo, né? Teve uma vez que a gente veio pra cá dormir, que a gente já faz tempo que dorme aqui, né? E aí, a gente não tinha canal ainda, e o Juliano, antes de nós ter a barraquinha, o Juliano fazia uma tendinha com a mantinha, ele virava couve assim de cantinho, que botava a tendinha do lado, né? E nós filmávamos banho. Daí um dia, nós lá perto daquela árvore... Ali pra frente daquele caminhão que estava contando ainda mais... E aqui é o muro do aeroporto, né? Do outro lado de lá é o aeroporto. Inclusive, acabou de baixar um avião aí, né? É, e o Juliano montou e não filmou. E aí, nós ali, eu tomei banho, né? E o Juliano... Agora eu vou tomar banho. E o Juliano peladão, ela tomou do banho, bababababa... Daqui a pouco eu vi que passou um carro aqui do aeroporto, mas eu pensei, o carro vai... Tipo, só vai passar, né? Tá fazendo uma ronda, né? É. E não é que para, e era uma mulher, e a mulher não conseguiu ver o que nós estava fazendo. Vocês acreditam que ela subiu em cima do carro? E o Juliano peladão ficou muito bem. Pra olhar pro lado de cada muro, né? E ela gritou e disse assim... Ela deu uma risada primeiro, né? E ela disse assim... É que não pode nada em cima do muro, vocês têm que tirar. Daí o Juliano disse assim pra ela... Nossa, olha o vento. Daí o Juliano disse assim pra ela... Calma, moça, eu tô toda ensabuada. Mas eu achei que ela não tava vendo. O Juliano não viu que ela tava vendo. Daí ela disse, ah, então faça o mais rápido possível. E tinha que sair rindo, sabe? E daí, tipo, meu Deus, ela viu ele pelado, peso assim. Nunca mais eu me esquecer isso. Se não tivesse canal naquela época, eu ia ter filmado. Ia ser engraçado. Mas agora a gente já tem a nossa tenda, né? A gente tomou banho bonitinho aqui no cantinho. E agora a gente vai dar um rolezinho por navegante, né? Pra mostrar. A Meg tá aí embaixo da combina e tá adorando uma boa, curtindo a brisa. Ah, e pra quem imagina o porquê que a gente não tá debaixo numa sombra com esse calorão... É, tinha uma vaguinha lá na árvore, dava pra ficar lá. É porque a gente precisa de energia. É, daí a gente achou melhor dormir aqui. Que ontem quando a gente chegou, a gente deu uma circulada. E tava crivada de caminhão. E ainda tá, né? Bom, não mudou muito. Mas aí aqui não tinha nenhum, né? É, a gente achou legal aqui porque de manhã cedo o sol já ia estar atorando e a placa já ia carregar, né? Porque a gente tem placa solar, precisa usar o sol, né? E aí, nossa, a gente dormiu super bem. Foi bem tarde. Eles deveriam inventar a placa sombrial. Pra poder ficar na sombra. É, e daí agora a gente vai dar um rolezinho ali pro navegante pra mostrar umas coisas diferentes. Porque todo mundo mostra a sua praia, né? Aí a gente vai mostrar a cidade pra vocês, como que é navegante. Vê se depois ele não pega um navio chegando. É, vai. O avião eu já perdi, então nem vou tentar mostrar. O avião vocês já não vão ver hoje, né? Ou quem sabe depois, né? A gente tem dormida novo. A gente vai dormir mais longe aqui, né? Mas vamos dar um rolezinho e ver o que a gente mostra pra vocês de navegante. E aqui é a entrada da Porto Nave, né? É um porto privado aqui de navegantes. É bem grande. Olha o leiteirinho de eu amo navegante. E esse aqui é o refeitório deles. Coisa mais linda. Vem com design bem diferente. Vai dar pra ver só a parte de baixo aqui, né? Direção. Aqui é legal de ver que a galera anda muito de bike, né? Aqui anda. No litoral em geral, né? Aqui dá pra ver sempre eles carregando e descarregando o container, né? Também tem o benefício que é chato, né? Pra andar de barco é legal. Melhor que cidade que tem muito boa coisa, né? Ah, sim. Pra quem não sabe, quando eu era mais novo eu estudei aqui nessa escola. Você já morou aqui, né? Eita! Você já morou aqui em navegantes, né? Aham. Inclusive, enquanto nós namorávamos, você morou aqui, né? O nome da escola, se eu não me engano, é Julia Miranda, essa escola ali. Não, 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 não. Ou você não me engano, não. Um notch. E ali já é uma porta do centro, né? Ali tem o ferry boat, né? Ah, uma curiosidade que a gente não conseguiu mostrar também é que, por exemplo, aqui ó, tava... É, tem um pouco de buraco aqui na turma. Esse senhor tava carregando a menininha atrás, né? Geralmente o pessoal também anda em dois na bike. A gente viu um rapaz e uma menina, só que a menina tava indo no guidão, assim, sentada Mas sentada de frente pra ele. Isso, de costas pro asfalto e de frente pra ele. Nunca tinha visto nada. Ó, mas tá rolando algum evento ali, alguma coisa. Ó, roda. Tá fechadinho, né? Aham. Se dá pra passar por aí, se não dá, por quê? Acho eu que não dá, tá trancado. Se não dá pra passar. Se voltar ou virar na rua ali. Vira aí. Se você conversa, se você gravar, tá aqui. Ó, igreja, algum evento na igreja. E, ó, ali já é onde vai pra pegar o ferro e volte, ó. Aqui, ó. Pra atravessar pra Itajaí, no caso, né? É. E o outro lado ali já é o ferro e volte, ó. É muito perto, né? As duas cidades. Aquilo, aquela lá de trás é a fila. É, aquela filinha ali é o ferro e volte, ó. E aqui já é o centrinho, né? É. Uma das ruazinhas principais aqui da cidade. E aqui hoje também tá muuuito quente, né? Claro. Ali onde a gente tava, na van, até tinha um ventinho, né? Mas tinha começado o ventinho e tinha baixado sol naquela hora, né? Que a gente começou a filmar porque tava bem quente, né? É, a brisa, assim, ela tá agradável. Mas por causa das construções, dos prédios altos, assim, acaba que tira o vento e abafa. E aqui já tá bem mais abafado, né? Tá bem tranquila a cidade hoje, né? Tá bem calma, né? Tá bem calma, né? Com parada aos dias de semana, isso aqui é uma boboca. Sim. Olha, Meg. Olha, Meg. Ah, Zé folgada. Não consegue ficar dez minutos sentada, né? Já vai deitando. E ela tá com a filha deitar ou no meu colo ou no colo do Juliano. Eita! O céu tá bem azulzinho. Ah, aqui é o terminal rodoviário, ó. É bem pequeno. Aí, geralmente, quando o pessoal quer pegar ônibus pra outras cidades mais distantes, assim, eles pegam ônibus daqui até o terminal rodoviário de Itajaí e de Itajaí pros outros lugares. Hummm. Não sabia disso. Aqui não tem ônibus direto, assim. Aham. Tem os Vida Louca também com as motos? É, o pessoal que gosta de fazer graça. Vindo reto já tem praia, né? O mar, no caso. A galera tá sempre bem atrasada por aqui, porque eles não podem esperar um pouco. Ah, agora deu esse movimento? Porque provavelmente deve ter chegado a balsa. Vem o pessoal da balsa. Aham. Aham. Geralmente quando chega, né, o pessoal... É quase que uma largada. É verdade. Daí fica calminho até, Vinho. Aham. E é sempre cheia, né, as balsas. Aham. A diferença dessa balsa aqui é que ela é 24 horas do funcionamento dela. Então, qualquer hora... Você pode atravessar, né? Você pode atravessar. Às vezes, de noite, ela demora um pouco mais pra vir dela pra cara voltar. Mas é... E dá pra ir pelo assalto, mas daí dá uns 20, 30 quilômetros a mais, né? Dá uns 20 e poucos quilômetros a mais. Varia muito. Se você quer ir no centro de Itajaí, compensa mais você ir pela balsa. Aí, se você quer ir pra outras cidades, compensa mais você ir pela beca. E agora já vamos ver o mar. Talvez não, porque aqui tem um... Tipo, não é em cima do mar as construção, né? Tem um pedaço... É orla que fala? É... Não é orla, é a... Mas é tipo... Uma vegetação que tem antes do mar ali pra... Tem uma vegetação nativa. Daqui a pouco já lembro, não. É. Só que isso é legal que pelo menos o mar não vem pra cá, né? Aham. Não vem e protege a praia, né? Ela não vai diminuir, né? Ali atrás tava fechado, acho que nem deu pra ver. A pracinha central do navegante está em obra. Então, a galera tá reformando tudo fechado com o tapum, né? E essa rua vai, né? Ela é muito... Deve dar uns 4km. Essa aqui dá muito mais. Essa aqui é como se fosse a... Dentro... Mas é a última beira-mar que o navegante... Ela vai até lá no... No gravatar e dá acesso à penha também. Olha só, pra cá tá bem movimentado de cara. Nossa, tem bastante gente. O pessoal tá tudo pegando um marzinho. E o pessoal usa muita Kombi pra cá pra fazer de lanche, né? Pra vender coisa, né? Água de coco, caldo de cano. Geralmente tem lá na praia que tá movimentado. Verdade. A gente quase não vem também pra esse lado aqui, né? Não, mas não é movimentado lá até cá. É mais a praia do gravatar, a minha praia, ó. Lá tem geralmente... Da outra vez que a gente vê, a gente encontrou a Janete ali, de uma aventura lá do outro lado, né? Aham. No gravatar. Ali é um barquinho cheio de balãozinho. Olha que legal pra cá. Eu fechei a janela porque o sol tava pegando. Mas a gente já desce e já mostra lá de fora pra vocês. Olha lá um navio chegando. Não, não é um navio. A vida ali é pequena. E olha o nível de carro. Sei lá se é moto ou é carro. O que tá passando aqui na minha janela? Era uma moto, mas a parte de trás parecia uma limusine. Não consegui filmar antes pra vocês. O Juliano foi dar um rolezinho até e eu e a Meg ficamos um pouquinho aqui. Porque tá muito quente o sol agora. Você vai esperar baixar um pouquinho pra dar uma volta com ela. Ih, o Juliano tá correndo pra montar o drone pra vocês. Porque olha só o que tá chegando ali. O tamanho. Meu, quanta gente em cima. Cara, é um navio gigante. Quando ele viu o navio vindo, ele correu pra Kombi pegar o drone. Olha isso. Meu, eu nunca tinha visto um tão grande. Caraca, meu. Meu, pela câmera não tem como vocês terem noção do tamanho disso. Mas eu acho que de repente pelo drone dê pra notar. E não vai dar pra vocês verem, mas o dronico já está sobrevoando. Quase que não conseguimos decolar daqui porque precisa de uma autorização porque nós estamos muito perto do aeroporto. Você já não tinha feito uma autorização? Tinha, mas não tinha importado pro drone. Por isso que a gente pôde decolar. Ah, sim. A gente consegue pegar esse navio lá pra ver. É muito top. Nossa, se conseguisse mostrar com o drone ia ser muito show, né? Aham. Aham. Que massa mesmo. Acho que eu nunca tinha visto um tão grandão. Estamos chegando bem perto aqui do navio. Olha só a quantidade de vento que tem aqui. Que massa. E eles foram tudo pra cima, né? Aham. Já vim aqui perto também. Olha só a câmera. Seu a câmera eu não vou conseguir mostrar, mas deixa eu olhar. Tô muito curiosa. Que cara que sofre. Vocês vão ver as imagens depois, né? Vocês vão ver as imagens depois, né? Olha que lindo essa imagem, né? Nossa, que sofre. Olha o motor mexendo lá. É o cruzeiro isso aí? Quem faz cruzeiro? Eu acho que é o navio do cruzeiro. Olha lá o motor mexendo. A água nós estamos vendo ali. Tá bem amarrãozada. Mas a água que o navio do motor emburra fica mais verdeada. Olha aqui, mano. Meu, tem uma piscina no navio. Será que é água salgada? É água salgada, eu acho. Vai lá. É demais para a gente poder ver. Olha só que massa. Tem uma quadra de tênis lá que é verta, olha. O barquinho indo lá do lado, olha. Normalmente o barquinho do prato. Vai lá. Vamos tentar dar uma tirada aqui. Que massa, né? Não. Pai, uma coisa que eu queria fazer na vida ainda era um cruzeiro. Deve ser muito divertido. E olha o tamanho. Muito grande. Olha, tem tipo um tobogã lá. Nossa, e olha só. Eu pesquisei aqui. Esse navio tem 524 cabines com varanda, 9 piscinas de hidromassagem, 6 restaurantes e 12 bares. E ele foi inaugurado em 2011. Ele tem uma tripulação de 1.110 funcionários. Veia, funcionário pra caramba, né? Tem 290 metros de comprimento, 35 metros de largura e ele pesa nada mais, nada menos que 114 mil toneladas. Não, você já queria andar de cruzeiro. Imagina que você já estava vendo muito certinho, né? Ah, e a lotação dele eu não consegui achar bem certinho aqui. Mas parece que é de mais de 3.400... E depois de descansar um bom pouco... A gente estava esperando baixar o sol pra ir com a MENG, né? Nós estávamos numa sombrinha aqui atrás dessa árvore aqui, ó. Agora deixamos a Kombi ali no estacionamentinho. Agora já é 6 horas, então esse solzinho não vai queimar. A gente pode dar uma caminhadinha com ele. Ah, e eu me lembrei do nome disso aqui, é Restinga. Que protege a areia da praia e a praia contra aerosão e várias outras coisas. E a gente vai dar uma olhadinha ali no mar, né? Bora, então. Longe aqui da rua ali, né, o mar? Aham. Olha, tem um baita de um espação, ó. E o mar é ali na frente. Uhum. 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 Agora vocês tem que me explicar uma coisa O mar trazer galho Mas agora me explica como ele traz aquela árvore lá É uma baita de uma árvore né Já está bombando né Está cheio de gente né É 6 horas já Olha o tamanho, não sei se vai dar para ver Mas olha o tamanho da raiz daquela árvore E agora como nós estamos cansados Nós vamos dar um passeio por aqui Isso, na verdade o drone vai passear por nós né E nós vamos comentar essa história E ver o que nós estamos vendo né Então vamos dar um rolezinho por aqui A gente viu que ontem estava rolando um campeonato De futebol de areia e coisa aqui do lado A gente vai dar uma olhada Aqui atrás a pracinha principal de navegantes está em reforma A gente também vai dar uma olhada por ali E ver como é que está o movimento da praia né É isso aí Aqui essa pracinha aqui atrás Ela até que era muito bonitinha Mas ontem quando a gente passou por aqui A gente viu que ela estava cheia de tapume Parece que eles vão reformar ela inteira Mas ainda está só na base do canteiro né Estamparam para dar uma moral Aqui tinha, se não me engano tinha uns parquinhos Tinha um negocinho de eu amo navegantes Olha isso Era bem legalzinho aqui Olha só Essas coqueiras são lindas né E vão reformar geral Vamos lá dar uma olhada Como está esse campeonato ali Olha está movimentado lá E vocês pensam que a gente está fazendo isso Para economizar a Meg Que ela está cansada já É tudo por ela, não é que nós Tenha preguiça E assim vocês podem daqui a pouco Até ver o pôr do sol de repente É olha ali Tem uma galera ali Ao invés de nós mostrar por baixo A gente mostra por cima Bem mais interessante Olha lá que jogo mais disputado né E tem bastante gente assistindo ali Aham Está lotado Ontem à noite eu acho que ainda tinha mais né Tinha A gente tem uma passada rápida por ali Olha só Uma ambulância lá do SAMU Ou bombeiro Bombeiro Vermelho é bombeiro né Vamos ver se de repente pegamos o lance de um gol Vamos ver se de repente pegamos o lance de um gol Olha só É isso aí Vamos continuar nosso passeio por aqui Vamos ficar esperando um gol E olha só E olha só o tamanho da restinga que tem aqui ó Aqui por cima dá para ver um pouco melhor Por isso que é bom né Tem os dois alunos É bem preservado aqui É bem preservado aqui Tem bastante faixa de areia Olha só E vai longe essa avenidona aqui E mesmo sendo Acho que se não me engano já é passado seis horas né Ah sim Tem bastante gente na areia ainda Olha que eu acho que deve ser quase sete já Olha que legal Aqui perto de nós Nós também comentamos essa Até onde que a areia está marcada ó Ali ó Dá para ver que a areia está marcada com água né Deve ter sido na maré alta hoje né Olha só até onde que Essa molhada foi hoje né Olha só até Onde que veio a água né Aham Olha que massa Por isso que eu digo ó Se colocar prédio muito em cima A água vai vim para de prédio né Vamos dar uma olhada como é que está o pôr do sol aqui Olha pelo jeito vai estar bonito Amora que os prédios não escondam ele Olha lá Ah tá show de bola hein Sobe mais um pouco Olha que pôr do sol Olha que pôr do sol E isso não foi premeditado né A intenção era só não caminhar mais E aquela azulzinha piscando ali é o As pontes rolando que carregam os containers Dentro do navio olha lá O navio atraca ali E vai descarregando os containers Olha lá na porto nave É do lado de cá ó Onde a gente mostrou aquela hora Isso Do lado de cá onde está vendo as luzinhas piscando É a porto nave E do lado de lá Lá perto do pôr do sol É o porto Itajaí Vamos voltar para a base aqui Vamos voltar para o pôr do sol Vamos voltar para o sol E aí E aí E aí Acabou de dar uma perda de sinal Aqui o coração não aguenta Olha só, nós não somos tão corajosos Que nem o Guda Ficar 15 minutos esperando Olha só Que medo O coração foi e voltou agora Estava pertinho aqui Estava a 600 metros Só que tem uma antena de De telefonia aqui E daí isso prejudica bastante O sinal do controle Mas aí agora Já retomamos Tudo sob controle No controle Enquanto o Juliano filma Mostra pra vocês a cidade de cima Nós aqui, ó Beboinha Vendo tudo aqui pela telinha E olha quem voltou Ah, ele já chegou ali, ó Como estava lá em cima, amigo Você deu um susto em nós, né? Ele tava querendo dar um rolezinho sozinho É, sem vergonha Vamos vê-lo por aqui Se você vai observar a dona cumbica por ali Né? A cara de cansado Ó, se deu a luz bem da hora Obrigada, poste E agora nós vamos bater a areia E vamos se dirigir lá Acho que eu não tenho que tomar outro banho hoje, né? Tem que armar a barraca de novo Tomar mais um E vamos se dirigir lá Para o nosso Pernoite No nosso lotinho Nossos aposentos A Meguinha tá cansadinha, né, Meg? Tá muito cansada, Meg? Tá com as patinhas tudo cheias de areia E ela chegou de deitar na areia, né? A Meguinha também vai ter que fazer um batimento aí Para tirar as areias Ela mesma se bate Muita areia, Meguinha? Muita areia? Muita areia, né? É, pessoal Muita areia Vamos tirar areia, então? É, sai, meu Deus E é isso aí por hoje, galera Quem gostou do vídeo Deixa aquele like Confere se você já está inscrito no canal Ativa as notificações Para receber todos os vídeos Isso aí E um abraço E um abração